Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre regência verbal. Bom, o que é sintaxe de regência? O que vem a ser regência verbal? A sintaxe de regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante que exige outro, ou seja, quando um termo é subordinado a um outro termo. E o termo regido ou subordinado, por exemplo, o termo regido pelo primeiro. Quando o termo regente é um verbo, dizemos que a regência é verbal, mas quando é um nome, dizemos que é regência nominal. No caso de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a regência verbal. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é função do uso. Dessa forma, cada falante vai conhecer a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte de seu repertório usual. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão pelo fato de eles não ocorrerem no uso popular. Às vezes tem palavras que a gente não utiliza muito no uso popular e por isso que a gente tem dificuldade de conhecer a regência verbal. Como por exemplo, é bem difícil a gente ver o verbo assistir no sentido de participar, acompanhar. Geralmente fala acompanhei o paciente. Na regência, o verbo assistir pode assumir outros sentidos também. Não só no sentido de ver, mas também no sentido de acompanhar, no sentido de residir. Então, também conhecer o significado que cada verbo pode exprimir também é importante para entender e compreender bem a regência verbal. Regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos. Quais são os complementos? Objeto direto, objeto indireto. Se ele é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto. E adjuntos adverbiais. Em alguns casos, a variação de regência vai provocar uma alteração de sentido no verbo. Se você modifica, por exemplo, uma preposição naquele verbo, você já pode estar dando uma outra ideia de sentido para aquele verbo. A seguir, nós vamos ver alguns verbos, que é importante, cuja regência verbal vai exigir maior atenção. Primeiro, a gente tem o verbo aspirar. O verbo aspirar, quando ele for um verbo transitivo direto, ou seja, ele não exige preposição, ele vai ter o sentido de sorver ou respirar. Então, o verbo aspirar no sentido de respirar, ele é transitivo direto. Então, ele não pede preposição. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Aspiravam com prazer o ar das montanhas. E temos o verbo transitivo indireto. Quando ele for no sentido de pretender e desejar. Então, quando eu tiver o verbo aspirar no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele é ligado a um... o seu complemento é um objeto indireto. O vereador recém-eleito aspirava a um autocargo. Quem aspira, aspira a, no sentido de desejar. Então, eu tenho aqui uma preposição, automaticamente um objeto indireto. No caso do verbo assistir, quando ele for verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, no sentido de acompanhar, prestar assistência, ele pode assumir. No caso, o médico assiste o doente, transitivo direto, como ele também pode ser o médico assiste ao doente, transitivo indireto. Que é, no caso, no sentido de acompanhar ou prestar assistência, ele pode ser tanto indireto quanto direto. Já o verbo assistir, quando ele for um verbo intransitivo, no sentido de morar, residir, ele rege uma adjunta adverbial com a preposição em. Ou seja, toda vez que eu falo, eu resido em algum lugar, no caso, o verbo assistir, no sentido de residir, eu peço uma preposição, porque ele é intransitivo. No caso, minha comadre assiste em Santos, ou seja, ela mora em Santos, ela reside em Santos. Então, toda vez, ela pede a preposição em. Temos também o verbo chamar. Quando o verbo chamar for verbo transitivo direto, no sentido de convocar ou fazer vir, eu tenho aqui, no caso, um objeto direto. Então, ele não utiliza a preposição. Chamem a polícia. Quando ele for um verbo transitivo indireto, eu tenho aqui, no sentido de invocar, exige a preposição por. Toda vez que eu invoco, eu fico assim. O pai chamava desesperadamente pela filha, que é a variação da preposição por. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, que exige um objeto indireto, no sentido de invocar. Quando ele for verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, eu tenho, no caso, no sentido de qualificar, cognominar, denominar. Eu utilizo, nesse sentido, mais um predicativo do objeto. Como, no exemplo, chamava o irresponsável. Ele é transitivo direto. E transitivo indireto, chamava o de irresponsável. Então, as duas formas estão corretas no caso de, quando significar, qualificar ou cognominar algo. Temos também o verbo chegar e ir. Quando ele for verbo intransitivo, ele exige a preposição a, quando indica lugar. Cheguei ao cinema. Cheguei ao lugar, né? Ao cinema. Então, ele tem preposição, verbo intransitivo. Vou ao cinema duas vezes por semana. Mais uma vez, exige preposição. Temos também o verbo proceder. Quando ele for verbo transitivo indireto, no sentido de realizar ou dar início a algo, ele vai exigir sempre a preposição a. Os apuradores procederam à contagem dos votos. Ou seja, os apuradores iniciaram algo. Então, quando eu tenho esse sentido de iniciar algo, pede preposição. Já quando ele tiver sentido de ter origem, originar-se, exige a preposição de. No caso, a língua portuguesa procede do latim. Ou seja, ela tem origem do latim. Então, a preposição já não é a, agora é de. Ou suas variações. E quando ele for um verbo intransitivo, no sentido de ter fundamento, ele fica. Suas acusações não procedem. Não exige preposição. Temos também o verbo esquecer e lembrar. Quando ele for um verbo transitivo direto. Um exemplo. Quando não pronominais. Um exemplo. Que chateação. Esqueci o nome dele. Quando ele não tiver valor de pronome. Então, ele não utiliza preposição. Esqueci o nome dele. Quando ele for um verbo transitivo indireto, no sentido de. Ele é pronominal agora. Ele vai exigir a proposição de. No caso, esqueci-me do livro. Então, aqui eu já exijo a preposição. Porque ele tem um valor pronominal. O verbo transitivo indireto. No caso, quando ele significar cair no esquecimento. Ou vir a lembrança. Ele vai utilizar preposição. Porque ele exige um objeto indireto. Esqueceram-me as chaves em casa. O verbo informar. Quando ele for um verbo transitivo direto. Ele vai ter sentido de. Dar notícias. Ou esclarecer. Os jornais informaram o público. Consumidor. Informaram o. Então, eu não tenho preposição. Ou consequentemente, o objeto direto. E quando ele for um verbo transitivo direto. E indireto. Ou seja, ele exige tanto o objeto direto. Quanto o objeto indireto. Ele vai ter no mesmo sentido também. De dar notícias ou esclarecer. Então, ele pode assumir as duas formas. Tanto ser transitivo direto. Como ele exigir tanto o objeto direto. Quanto o objeto indireto. E aí fica. A secretária informou. Anota ao aluno. Quem informa. Informa algo. A alguém. Então, eu tenho um objeto direto. E um objeto indireto. Então, no indireto. Eu coloco a preposição. Temos também o verbo morar e residir. Quando ele for um verbo intransitivo. Eles vão exigir adjunção adverbiais. Com a preposição em. Como por exemplo. Moro em São Paulo. A mesma coisa do assistir. Quando toda vez que eu tiver um verbo. No sentido de morar. Residir. Ele vai exigir a preposição em. Moro em São Paulo. Resido em. Jundiaí. Verbo obedecer e desobedecer. Verbo transitivo indireto. No sentido. Eles vão exigir a preposição a. O bom motorista. Obedece as leis de trânsito. Obedece. Obedece a. Então, eu exijo a preposição. O verbo pagar e perdoar. Quando ele for um verbo transitivo direto. Ou seja. Quando o objeto é coisa. Quando ele for coisa. Eu vou pedir apenas um objeto direto. Então, eu não tenho preposição. Paguei a conta. O objeto é uma coisa. Já quando ele for um verbo transitivo. Transitivo indireto. Quando esse objeto não for uma coisa. For uma pessoa. Ele é objeto indireto. Perdoei aos inimigos. Então, aqui o meu objeto já não é uma coisa. É uma pessoa. Então, eu tenho aqui um transitivo indireto. Agora, ele também pode ser transitivo direto e indireto. Paguei a conta ao feirante. Paguei algo a alguém. Então, eu tenho um objeto. Coisa. E um objeto pessoa. Então, objeto direto e objeto indireto. O verbo preferir também pode ser um verbo transitivo direto e indireto. No sentido de querer antes ou escolher. Prefiro o amor à guerra. Ou seja, prefiro algo à outra coisa. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto. Objeto direto. Prefiro o amor. E objeto indireto, a guerra. E preferir também com o verbo transitivo direto. Dar primazia a. Determinar-se por. Quando eu dou preferência a algo. Preferimos a alegria. Não aceitamos a dor. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Sem preposição. Segundo a norma culta da língua portuguesa. Um exemplo. Prefiro mais ler do que escrever. É errado. É prefiro ler a escrever. Normalmente, a gente fala muito. Prefiro mais ler do que escrever. Quando, na verdade, quando se trata do verbo preferir, ele é prefiro ler a escrever. Sempre a preposição a. O verbo querer, quando for verbo transitivo direto, no sentido de desejar. No sentido de desejar, ele pede o objeto direto. Por isso, não tem preposição. Exemplo. Ela queria o disco do Gal, mas não o quer mais. Quando ele for um verbo transitivo indireto, no sentido de estimar, querer bem, exige a preposição a. Como no exemplo, eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. O verbo simpatizar e antipatizar, quando ele for um verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição com. Não são, quando eles não forem pronominais. Simpatizava com a ideia, simpatizei com ele. Então, sempre com a preposição com. Quando ele for o verbo, o verbo visar agora. O verbo visar, quando ele for um verbo transitivo direto, no sentido de mirar, por a vista, por o visto, ele vai ser, vai pedir o objeto direto. Por isso, ele não pede preposição. Como no exemplo, visou o alvo e atirou. Mas, quando ele for um verbo transitivo indireto, ele vai pedir preposição no sentido de terem vista, pretender, vai exigir a preposição a. Por isso, fica, homem simscrupulos, que era, só visava a uma posição de destaque. E o verbo amar, que é um verbo transitivo direto, ele não exige preposição, apenas o objeto direto. Amo você. Temos algumas observações, que é importante para ter atenção com relação à regência verbal. Primeira, os verbos transitivos indiretos, com raras exceções, eles não admitem voz passiva. Como exemplo, nós assistimos ao filme, o filme foi assistido por nós. Errado, então, geralmente, quando eu tenho o verbo transitivo indireto, com algumas exceções, ele não passa para a voz passiva. Segunda, segundo, não se deve usar um único complemento a verbos de regências diferentes. Por exemplo, assisti ao filme e gostei dele. É errado, eu dizer assisti e gostei do filme, porque eu tenho aqui um objeto direto e indireto, que eu vou exigir dois objetos e a preposição. Terceiro, havendo pronome relativo, a preposição, quando exigida pelo verbo, deve deslocar-se para antes do pronome relativo, sempre que houver a preposição. Como exemplo, estes são os filmes a que assisti. Veja que ele está antes do pronome relativo. Na quarta, os pronomes eu e tu, eles não podem vir registrados de, regidos, eles não podem vir regidos de preposição. Sandra sentou-se entre mim e minha prima. Coloque a lida entre eu e minha prima. Atenção, toda vez que o eu e o tu forem sujeito, eles podem vir acompanhados de preposição. Então, mim e ti não são usados porque pronomes oblíquos não podem ser sujeitos. Então, mim e ti, ele só é utilizado na função de objeto. Quando ele for objeto da oração, eu utilizo mim e ti. Mas quando ele for sujeito da oração, eu só utilizo o pronome eu e tu. Por exemplo, você entregou os textos para eu corrigir. Eu sou o sujeito da oração, então automaticamente eu. Não pode ser para mim corrigir. Agora, alguns verbos da língua portuguesa em cuja regência encontramos problemas frequentes. Uma construção inadequada. Por exemplo, estar de greve. Quando eu falo, quando se refere a greve, é estar em greve e não de greve, que se fala normalmente. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre regência verbal, a gente vai resolver duas questõezinhas, alguns exercícios de fixação. Primeiro, o filme já foi assistido por milhões de pessoas no mundo. Aqui no caso do verbo assistir, a frase está empregada, a regência dessa frase está empregada de maneira correta ou não? Na segunda frase, quando assisti aquele filme, fiquei impressionado. Vejam aqui, o segundo verbo assistir é no sentido de ver e está com preposição. O primeiro verbo, o filme já foi assistido também no sentido de ver e sem preposição. Então, as duas frases, qual delas estão corretas ou se as duas estão corretas? Bom, no caso da primeira frase está errada, porque o verbo assistir no sentido de ver, ele pede preposição, porque ele é objeto indireto. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, na segunda está correto, porque ele veio com a preposição. Bom, o que a gente estudou? A gente viu um pouco sobre regência verbal. Nas aulas passadas, a gente viu um pouco sobre concordância, sintaxe, o que é importante vocês sempre relembrarem, concordância nominal, concordância verbal, a sintaxe, ter domínio um pouco da sintaxe e dos sentidos dos verbos para poder compreender a regência verbal, que nada mais é do que a relação que se estabelece entre o verbo, que vai ser o termo regente, e o seu complemento, que vai ser o termo regido. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.